Abigol chega empolgado a Montevideo e, né, torcedores brincam, ué, não jogaria mais pelo Flamengo? Imprensa local chama a partida de revanche de 2019. Clima hostil e Flamengo alerta torcedores. Além disso, um absurdo. Torcedores do Penharol estão comprando ingressos no setor do Flamengo. A gente vai trazer também aqui muitas informações sobre esse jogão de amanhã, né, Flamengo e Penharol, que acontece às 19 horas aqui em Montevideo e a gente tem aí também imagens da Raíza Simplício. A gente não chegou a tempo aqui porque o nosso Ferribolt, vocês vão ver, cara, vocês vão ver as imagens, a gente pegou um Ferribolt e, rapaz, o Raflamelo passou mal a beça e foi uma loucura. A gente chegou atrasado, não pegamos a chegada do Flamengo, mas a Raíza garantiu pra gente a chegada da delegação com o Gabigol aí, né, como a gente falou, sorridente. A gente também tem aí o Eduardo Paes falando sobre o projeto do estádio do Flamengo, né, o Flamengo aí que vai jogar com uma ação de prevenção à violência contra a mulher na camisa, né, no jogo aí contra o Atlético Paranaense porque no jogo da Comebol tem dificuldade de aprovação de qualquer coisa na camisa. A gente também traz aqui outras situações importantes como o Abel Ferreira, né, que no jogo do Flamengo acabou sendo expulso e ele será julgado pelo STJD. A gente traz aqui também que torcedores aí, como a gente falou do Penharol, a gente já vai começar por essa notícia absurda, né, absurda com relação à compra de ingressos no setor do Flamengo. A gente vai trazer tudo isso aqui pra vocês. A gente chega aqui com um oferecimento da Superbet, você tem aí até 500 reais de bônus no primeiro depósito na Superbet. Você também tem o nosso canal de dicas pra você tá acompanhando todas as dicas do Mengão. De hoje pra amanhã começa a entrar aquela uma dica atrás da outra, né, a gente vai preparar tudo pra vocês aí com o maior carinho e também lembrar vocês que a gente tá viajando aqui com a Milesses Esportes. A Milesses aí tem pacotes pro Super Mundial de Clubes e também, né, pacotes aí pra você viajar pelo Brasil, pelo mundo, além da clínica de futebol com a Tirson. Seu filho pode fazer a clínica de futebol com a Tirson. Convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que tá no YouTube, convida-se a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Então vamos trazer aqui a cobertura completa com relação a Flamengo. A gente teve o Flamengo fazendo reunião com o Metrô Rio pra debater mobilidade urbana visando a construção do estádio próprio, né. Dirigentes do Flamengo se reuniram na última segunda-feira com os responsáveis do metrô, né, pra debater então essa mobilidade urbana na região onde o clube pretende construir o seu estádio. Foram levantadas e discutidas algumas possibilidades de acesso ao local. A estação de metrô mais próxima do terreno do gasômetro é a de Cidade Nova, que fica a cerca de um quilômetro e meio do local em que será construído o estádio do Flamengo. Ou seja, é bem pertinho, um quilômetro e meio. O Flamengo então foi representado na reunião pelo vice-presidente geral e jurídico Rodrigo Dunsch. Ele é candidato à presidência também do Flamengo. Pelo vice-presidente do gabinete da presidência o Diogo Lemos e pelo vice-presidente de patrimônio Marcos Bodin. Marcos Bodan, né, desculpa. Pelo lado do Metrô Rio estiveram presentes aí o CEO Guilherme Ramalho e também o Daniel Habib, gerente de estratégia e governança Diego Garcia. Então o Eduardo Paes, né, o prefeito do Rio de Janeiro, ele falou, né, que é importante, né, pro Rio de Janeiro ter ali museus, né, ter um novo estádio, algo que revitalize ali a área, né, do gasômetro do Porto Maravilha, né. Então ele deixou claro que é importante pro Rio de Janeiro e falou isso na Globo. Foi lá na Globo, aonde vocês sabem que, né, toda hora tem alguma notícia pra rebater a questão do estádio do Flamengo, a necessidade de ter mais um estádio e ele foi lá e falou. A única coisa que ele disse também que joga um pouco contra, né, é que ele falou que ele como vai caindo pra ele é muito ruim, de novo ele falou isso e ele fez questão de deixar claro, né, que o Flamengo ainda não tem o projeto do estádio pronto, o projeto mesmo assim tudo, né, como é que vai ser e tudo mais e aí ele falou novamente do Flamengo que não vai não vai ser um caixote, vai pegar botar um caixote vermelho e preto ali que vai e que vai ser aprovado, né, que vai ter que ser algo que realmente revitalize, deixa ele muito mais bonito ali o Porto Maravilha, né. Mas eu achei muito importante ele na Rede Globo, né, foi um marco ele na Rede Globo falar sobre os estádios do Flamengo, né, e deixar claro o apoio da Prefeitura à construção do estádio do Flamengo. A gente tem aqui uma situação então importante pra gente falar, que a gente já vai começar falando sobre isso, sobre a questão dos torcedores do Penharol, né, que os times se enfrentam nesta quinta-feira às 19h e com os ingressos esgotados, torcedores uruguaios estão comprando entradas para o setor visitante destinado à torcida do Flamengo. O Penharol monta um esquema pra barrar esses torcedores, quem tiver com identidade uruguaia não poderá acessar o espaço da torcida do Flamengo. Bem feito, chupa que é de uva agora. O ruim é que eles estão comprando esses ingressos, esses ingressos vão acabar e o torcedor do Flamengo que chegou aqui e que tá precisando comprar ingresso não vai conseguir comprar. Pode ter torcedor do Flamengo de fora justamente porque torcedores do Penharol tão fazendo esse absurdo, essa sacanagem que a gente não fez lá com eles, né, esgotamos nosso setor e não compramos no setor do Penharol. Isso aí é bom pra mostrar como somos civilizados, né? Gostam de falar da gente, tem os nossos defeitos, toda a torcida tem, mas a torcida do Flamengo não fez isso, né? E os caras aqui não estão respeitando a torcida do Flamengo, tão sacaneando o torcedor do Flamengo, que com certeza, já que eles estão comprando, mesmo que eles não possam entrar no estádio, muitos dos torcedores aí que chegaram aqui, rubro-negros que ainda estão chegando me perguntando como é que faz pra pegar o barco aí que a gente pegou e tudo mais, muita gente ainda sem ingresso e pode ficar sem ingresso por causa desses engraçadinhos aí do Penharol. Vamos ver como é que foi aí a chegada, a Raíza Simplício mandou pra gente a chegada e o nosso amigo Rafa Flamengo, eu não vou mostrar ali, é desagradável a cena, né? Ele passando mal, mas eu vou mostrar pra vocês a gente saindo, né? Com o nosso, com o ferryboat ali, com o barco da Colônia Express, saindo ali, fomos pra Colônia, depois um ônibus pra cá, pra Montevideo, quatro horas de viagem, mais ou menos quatro horas e meia de viagem, mas a gente registrou esses momentos ali e eu vou mostrar pra vocês aqui agora, inclusive a chegada do Flamengo. Ó, saiu, hein? Saiu, hein? Mexe na bola! Está valendo! Partiu o Montevidéu! Vamos com tudo! E aí, Rodrigão, vamos com tudo? Com tudo, buscar essa classificação, deixa o super quente, né? Deixa o super quente! Vai, vai ser, vai ser! Bora! Ó! Bora, bora! Bora, vai! Está sendo mal aí, Malu? Caralho! Essa porra balança pra caralho, meu irmão! O que é isso, meu irmão? Está maluco? São os gulachos! Não! Não! Está mareado aí, hein, irmão? Não! Caralho! Que pica! Que pica! Que pica! Javier! Ele que é auxiliado, técnico Tite! Abre esse mundo é o primeiro jogador! A deixar o ônibus! Você acompanhando! Técnico Tite também deixando o ônibus! Nesse momento! Atacante! Desculpa essa polêmica no último domingo! Matheus Gonçalves, logo em seguida! É a delegação do Flamengo chegando para essa partida histórica! E ele está chegando, hein! Ele que foi desertido lá na quinta-feira! Gabriel Barbosa! Aí na sua tela! Gabriel Barbosa, portanto, entrando! Borrando o Lucas! E tirando o Marela! É a vitória hoje! Vem na sequência! Jogadores do Flamengo nesse momento! Seguem para o interior do hotel! Vários atletas causam caralho! E o Flamengo soltou aí, né? Vocês viram que os dirigentes do Flamengo chegaram, né? Estão todos aí em peso, né? Landim, Braz, Diogo, geral aqui! E o Flamengo soltou recomendações aos torcedores que vão ao Uruguai! O mais querido enfrenta o Penharol nesta quinta-feira, né? E aí eles soltaram aí esses avisos aos torcedores! É importante a gente estar trazendo aqui! Olha só! Ficou definido que entrarão no estádio apenas seis bandeiras que excedam as medidas da Comebol 2x1! As bandeiras não podem ter mais de um metro e meio de largura! Ficou definido que apenas sete instrumentos musicais podem entrar no estádio! Não poderão aí entrar no estádio bandeiras ou quaisquer materiais que faça menção à torcida jovem do Flamengo! Este foi um pedido da Polícia Brasileira! O ponto de encontro para os torcedores do Flamengo é o Parque Franklin Delano Roosevelt! Esse ponto de encontro receberá os torcedores desde cedo! O horário de saída em direção ao estádio será entre 13h30 e 14h30! Muito tempo antes da partida! É importante chegar com antecedência! Já tem que ir para lá de manhã! A diretoria do Penharol recomenda que os torcedores de manhã, que eu falo 11h da manhã, meio-dia, já chegar por lá para sair no comboio entre 13h30 e 14h30! A diretoria do Penharol recomenda que os torcedores do Flamengo não fiquem andando pela cidade e vão direto ao ponto de encontro! Caso fiquem, prefiram andar à paisana, sem uniforme, para evitar possíveis focos de violência! Esteja sempre com seu documento em mãos e na entrada do estádio será necessário apresentá-lo! E aí já teve comentário aqui, estão indo para o jogo ou para uma guerra? Que nada aconteça com aqueles que foram se divertir! É lamentável esse tipo de situação, mas é uma realidade, principalmente aqui na América do Sul! A gente tem aí o Flamengo que vai jogar contra o Atlético Paranaense pela 28ª rodada do Brasileiro, no Maracanã, e o Flamengo entrará em campo com a camisa especial Campanha Prevenção à Violência contra a Mulher! A Pixbet, patrocinadora mágica do clube, cedeu o espaço para a campanha antes que aconteça! O Flamengo vai utilizar ali, antes que aconteça na camisa, uma ação aí muito bacana do Flamengo, né? Lutando aí com uma ação de prevenção à violência contra a mulher no seu manto sagrado! Então a gente tem o Abel Ferreira sendo julgado aí pelo STJD no jogo de volta aí das oitavas de final da Copa do Brasil, entre Palmeiras e Flamengo, o técnico Abel Ferreira foi expulso após fazer um gesto obsceno na beira do campo! Será julgado e pode pegar até seis jogos de suspensão aí o Palmeiras, que tá aí agora à frente do Flamengo na tabela! O Flamengo buscando contato de novo e meio que abandonou o Brasileiro, né? Porque jogou com o time praticamente todo reserva, praticamente não, todo reserva, né? Até o goleiro contra o Grêmio! Tem agora o Atlético Paranaense, não sabemos como é que vai ser, se eles vão optar de novo pelo Flamengo jogar aí com o time reserva, mas a gente tem que torcer, né? Que o Flamengo volte aos caminhos das vitórias como estava quando foi líder por 12 rodadas! Olha, o Vini Júnior foi avisado de que ganhará a bola de ouro, né? Afirma aí o jornal aí, né? Marca da Espanha, tá? Segundo eles, o Vini Júnior já tomou ciência de sua vitória no troféu de melhor jogador da temporada, né? Que é da revista francesa, né? Futebol, né? Bola de ouro, tá? Então, o jornal afirma que Vini Júnior se veste de ouro e ainda destaca que Vinícius se equivocou em ocasiões, mas também soube assimilar e trabalhar como poucos para que seu futebol mudasse e se adaptasse às necessidades do seu time. De protagonista de paródias e de todo tipo de situação que buscavam torná-lo ridículo, passou a ser respeitado e temido por quem pisa no gramado e o enfrenta, tá? Então, Vini Júnior aí, do Mengão para o mundo, sendo o maior jogador do mundo aí, deve ser anunciado, né? Não vamos cravar, mas que pode ser aí, segundo o jornal Marca, né? O jornal destaca, por fim, que a Nike, patrocinadora do jogador, já prepara uma ação de marketing gigantesca para o momento em que o ex-Flamengo for anunciado como o vencedor do prêmio de melhor jogador do mundo. Temos aí também o técnico do Penharol, o Diego Aguirre, concedendo uma entrevista com relação aí ao... Após o jogo com o Serro, né? Falou sobre o duelo com o Flamengo. Estaremos com 11 jogadores que vão dar a vida e vamos estar em um momento tremendo que teremos que controlar um pouco porque é uma linda responsabilidade e estamos perto de algo histórico. Aqui, né, em Montevideo, nos jornais, eles tratam como uma revanche de 2019, quando o Flamengo eliminou o Penharol e o Flamengo foi campeão da Libertadores depois, eliminou o Penharol na fase de grupos e foi campeão depois e eles encaram como uma grande revanche desse episódio, desse momento que o Flamengo ali eliminou o time uruguaio. Falar do Gabigol aqui agora, que chegou sorridente, vocês viram as imagens aí, E aí, o Léo Duarte relembrou, né, o primeiro treino aí também de Jorge Jesus, falou do Gabigol, olha, eu lembro que assim que ele chegou, teve um treino que era ataque titular contra defesa titular e a zaga era Rodrigo Caio e eu. E o ataque era Gabigol, Bruno Henrique e Everton Ribeiro. Eu e Rodrigo Caio estávamos bem no treino, em 10 bolas a gente recuperou 7 ou 8, até que a única que a gente não conseguiu pegar, o Bruno Henrique, fez o gol. Aí o Jorge Jesus gritou, os meus centrais, zagueiros, não pegam ninguém. Olhei para o Rodrigo Caio e ele meio nervoso disse, antes de completar, a gente viu que era o jeito dele, era para cutucar, porque ele queria a perfeição. Então, mesmo a gente estando bem, a gente perdeu uma bola e para ele não valia de nada, tinha que ganhar todas, tá? Mas o Léo Duarte, ele fala também sobre o Gabigol, ele diz que o Gabigol é um jogador que, na concepção dele, é diferenciado, né? Ele defende muito o Gabigol, o Léo Duarte, e sempre que ele fala alguma coisa com relação a Jorge Jesus, a Flamengo, ele lembra do Gabigol. Agora eu vou pegar aqui e falar para vocês o que o jogador do Corinthians, o Fábio Santos, o que ele falou com relação ao Gabigol. Quando família e amigos querem reatar casamento, mas o casal não, né? Ele sobre Gabigol e Flamengo, né? Então ele falou isso aí no resenha da rodada, com o ex-jogador do Corinthians, na verdade, falei do Corinthians, mas ex-jogador do Corinthians, Fábio Santos, falando na resenha da rodada sobre o relacionamento do Flamengo com o Gabigol, que é quando a família e amigos querem reatar casamento, mas o casal não. E aí, concorda com ele? Bem, a gente trouxe aí as principais notícias do Flamengo, e lembrar que hoje tem treino do Flamengo aqui em Montevideo, às três horas da tarde, o Flamengo treina, faz o último treino antes dessa decisão, desse jogo importantíssimo. A gente vai também estar presente lá para trazer para vocês, se por acaso o Flamengo realmente permitir que a gente mostre os 15 minutos iniciais do treino e tal, traremos para vocês aí as imagens logo assim que acabar o treino, né? A gente traz para vocês com todos os detalhes aí, muito importante que você possa acompanhar com a gente aí, essa cobertura completa de Flamengo e Penharol. Convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas, você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente está aqui nessa expectativa do Flamengo, que a gente já sabe que vai jogar hiperofensivo contra o Penharol, né? Já soubemos isso, hiperofensivo. E a gente também, lembrando que os nossos patrocinadores estão aí no comentário fixado, é só você conferir e acessar o nosso portal paparazzobronegro.com.br, que está demais. Vamos juntos, um grande abraço, saudações, Jumbo Negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu, galera. Fui!